Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag e a tag se chama Loucas por Batom. Algumas pessoas me pediram para gravar essa tag e eu acabei enrolando, mas aqui estou eu para poder estar gravando e mostrando para você os meus batons favoritos. Então vamos lá para responder as perguntinhas e o vídeo não demorar. Quantos batons você tem na sua coleção? Eu tenho 26 batons, eu espero que eu tenha 27 porque nesses dias que eu estava para gravar esse vídeo eu comecei a procurar os batons aqui contando e eu não achei um, que era um dos meus preferidos, porque provavelmente eu saí e acabei deixando dentro do carro, depois se eu uso para cá e não lembro onde eu coloquei, assim eu espero. Então batons eu tenho 26, mas espero que seja 27 e isso sem contar os brilhos, gloss e lipstain, essas coisinhas assim, tenho 26 batons. Com quantos anos você começou a usar batom? Eu comecei a usar batom mais ou menos com uns 10, 11 anos, porque nessa época eu vendia revista, vendia Vitória, vendia Hermes e eu cheguei a comprar dois batons da revista Vitória, era um preto e um branco, né, tipo, os extremos assim. Então foi mais ou menos essa fase que eu usei batom, depois eu só fiquei usando o brilho, aqueles da Avon, sabe? Então eu até procurava alguns batons, geralmente eu procurava na Avon, tinha aquelas marcações assim, tipo, bom para pele negra, aquelas cores assim, mais escuras, mas acabava que eu só queria, mas eu nunca pedia, então foi só uma fase curta na infância que eu usei e depois eu voltei a usar batom já grande. Tem até pouco tempo assim que eu comecei a usar batom com cores mais fortes, mais escuras. Qual batom que você não vive sem? Na verdade eu não vivo sem hidratante labial, cacau, lip balm, né, eu não vivo sem isso, até no tempo que tá mais úmido, quando o tempo não tá seco, eu tô usando sempre e nesse tempo, aqui em Brasília agora tá começando a seca, então geralmente eu costumo usar mais ainda a lip balm, então é uma coisa que eu não vivo sem. Mas se for pra escolher um batom, eu escolho esse da Wet Wild, Wet Wild, acho que é assim que se pronuncia, a cor é 908C, eu acredito que ele seja mais ou menos o Rebel, Rebel da MAC, é bem parecido e ele é sequinho, duro nos lábios. Toda vez que eu não sei qual batom usar, eu uso esse, então é um batom que eu não vivo sem, eu tô gostando muito dele. Um batom para arrasar. Um batom para arrasar eu vou jogar no vermelho, que eu sou apaixonada por esse vermelho, eu acho ele muito bonito e ele dá uma destacada, assim. Então esse batom vermelho é um batom para arrasar, qualquer vermelho. E esse outro aqui também que é da Wet Wild, que é um roxo bem escuro também, que eu tenho gostado bastante, que é o 919B. Vamp alguma coisa. Então este daqui, que eu também tenho gostado muito. E estes dois batons aqui são os batons para arrasar. Um roxo bem escuro e um vermelho, eu acho que é perfeito para você ficar arrasado. Qual foi o último batom que você comprou? O último batom que eu comprei foi esse daqui da Eudora, que é o Hot Win, é um batom hidratante, com esse meio vinho. Bem bonito ele, dura nos lábios, apesar dele ser hidratante, ele dura bastante. Mas o matte ele dura mais. E fora a embalagem, que é muito boa, custo-benefício. É um batom barato, bom, e tem uma embalagem bem legal, que guarda o batom, não tem como ficar sujando. E essa marca Eudora é da Boticário. Vende pela internet e também vende por revistinha. No caso, você pode entrar no site e ver alguém que venda perto de vocês. E eu tenho gostado bastante, eu tenho três dessa marca, eu tenho gostado muito. Um batom que você se arrependeu de ter comprado? Eu tenho quatro batons que eu me arrependi de ter comprado, e são estes quatro aqui. Porque são cores claras e são cores cintilantes, assim, com brilhozinho, e eu não gosto. Esses daqui são dois nudes, mas eles ficaram claros. Mas eu acabo fazendo uma misturinha, ou às vezes eu tenho que maquiar alguém, eu vou e acabo usando eles também, então... Me arrependi, mas eu acabo usando. E os outros dois é esse daqui, um rosa e um laranja, que eles são cintilantes. E eu não gosto de batom assim, então... Esses daqui são os que eu menos uso, assim, nem misturinha eu não faço. Então são esses dois. Um batom queridinho do momento. O meu batom queridinho do momento é o mesmo batom do que eu não vivo sem, que é esse aqui da Wet Wild, a 908C. Esse aqui é muito bonito, eu tenho usado sempre, e ele tá sendo um queridinho. Então é esse o mesmo que eu não vivo sem. Então é esse. Um batom mais caro e mais barato. O que caro que eu tenho, que eu acredito que seja, na verdade, é esse daqui, que é da Avon. Esse daqui eu ganhei, mas... Eu andei olhando os preços, e eles custam mais ou menos uns 20 e pouquinhos, então esse aqui é o batom mais caro que eu tenho. E é um uva bem bonito, e ele tem um cheiro muito bom, e é o batom mais cheiroso que eu tenho. E esse daqui, ele também tem uma duração legal. E os meus batons mais baratos são esses, da NYX. Eu tenho 11, na época eu comprei 12 batons. Eu tenho até vídeo aqui, acho que no canal, de comprinha e tal. E eu tinha comprado 12, mas eu esqueci um na igreja, porque como eles são muito cremosos, ele derreteu, e tava no bolso do namorado, então o namorado tirou pra colocar naquele porta-bíblia, e acabou que a gente não lembrou de pegar, porque eu ia depotar e tal, né? Mas enfim, esses são os mais baratos, e eu acredito que eles saíram mais ou menos 3 reais, na época que eu comprei. Um batom desejo do momento. Um batom que eu queria muito, é o Instigator, Instigator, alguma coisa assim, da MAC. Ele é um roxo, bem parecido com o que eu perdi, bem bonito. E um outro também que eu estou desejando, é aquele velvete, que é da Lime Crime. Eu queria aquele vermelho, aquele que você passa, e ele seca e nunca mais sai. E todos os outros batons roxos, assim, eu estou muito viciada em batom roxo, essa cor assim, meio margenta, meio roxa, então gosto, eu estou gostando muito, então eu queria todos assim, todos possíveis. Você gosta, ama ou é viciada em batons? Eu acho que eu gosto, apesar de criar todos os batons roxos do mundo, eu gosto. não acredito que eu seja viciada, nem que eu ame, eu só gosto assim, muito, mas eu gosto. Mande um beijo para uma pessoa especial, e diga qual batom te faz lembrar ela. Eu gostaria de mostrar aqui o batom, que eu perdi, mas eu vou ver se eu coloco uma fotinha aqui do lado, para vocês verem mais ou menos o tom do batom. Eu já até mostrei ele aqui no canal. Então eu queria mandar um beijo especial para a Brenda Lima, porque quando ela viu o batom, ela falou que o batom era lindo e tal, e ela viu perguntando, para ver quem vendia a abelha rainha, para saber se ainda tinha o batom, e ela falou assim, ah, não é aquele batom não, não sei o que e tal. Então assim, caso você ache, compre o prêmio também. Então o brandinho, a gente vai ter que ficar com o dedo cruzado, esperando que a abelha rainha não pare de vender o batom, e ele volte daqui a algumas revistas, para a gente poder estar, tendo o nosso batom de volta. Então é isso, se vocês tiverem gostado, me dê um joinha, se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para receber todas as atualizações, me segue também lá no Instagram, curte a nossa fanpage, que todos os endereços vão estar aqui embaixo, e é isso, beijo, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho